Vamos falar rapidinho de Curve. A Curve está conseguindo recuperar os fundos que foram hackeados lá. 73% já teria sido devolvido. Mas eles ainda assim estão processando o hacker por 1 milhão e poucos dólares. Acho que era 1.8 milhão de dólares. Processando não. Eles falaram o seguinte. Puseram um bounty no mercado para quem entregar a identidade do hacker por 1.8 milhão de dólares. Porque ou o cara entrega esse restante que está faltando. Ou eles vão pagar isso de bounty para o mercado encontrar o cara. Eles ofereceram para o cara retornar e ficar com 10%. E eu já falei quantas vezes aqui na live que esse tipo de atitude é péssima. É um péssimo exemplo para o mercado. Porque ao invés de oferecer bons bounties para os white hackers fazerem um trabalho preventivo na rede. Eles esperam ser hackeados. Aí vira para o hacker e fala. Cara, fica com 10%. Se o cara faz um trabalho preventivo, eles não entregam nada para o cara. Entrega muito pouco. Não pagam quase nada. Mas depois que são hackeados, eles deixam 10% para o hacker. Isso passa uma mensagem muito ruim para o ecossistema como um todo. Como um todo. Em qualquer lugar. E o cara vai pensar. Vai falar assim. Pô, se eu fizer o trabalho. Sou um especialista, um pesquisador em segurança. Se eu fizer o trabalho direito, que é identificar falhas. E notificar sobre as falhas. Os caras mal vão me pagar. Não vou ganhar coisa nada. Mas se eu estou ciente da falha, eu vou lá e roubo. Aí eles deixam eu ficar com 10%. O que o cara faz? Tem um desalinhamento de incentivos aí, não tem? Onde o incentivo maior é para o cara praticar o roubo. Não para agir adequadamente de acordo com o jogo, né? E aí nessa brincadeira. O ecossistema do Ethereum. Como que eu posso dizer? Os caras, eles criaram esse método. Eles fundamentaram essa cultura errada. Com os incentivos absolutamente errados. O ecossistema. E agora vão continuar sofrendo. E o ecossistema inteiro sofre. É um péssimo exemplo de como que a coisa deveria ser feita. E isso só perpetua que os especialistas em segurança. Pesquisadores em segurança. Que esses caras vão saber como se munir e se tornarem anônimos na rede. E esses caras vão fazer o que estão fazendo, né? Pois é. O que o Fábio falou ali, ó. Os caras pagam 10 milhões para colocar uma solução meia boca. E dão 10 dó de bug bounty. É ridículo. É ridículo o que eles fazem. Né? O Gabriel falou, lembra daquele caso da Arbitrum. Foi um absurdo pagar uma pequena porcentagem ao hacker que descobriu. Pois é. Aí o cara vai lá e fala, pô, descobri. Tô notificando. Tô fazendo meu trabalho direito. Encontrei uma falha de segurança. Vou notificar, não ganha nada. Mas se ele roubar, subtrair de maneira anônima. Aí ele fica com pelo menos 10%. Saca? 10%. É muito. Mas quem fez isso? O ecossistema do etrino criaram essa cultura. Eles criaram, incentivaram, fizeram um baita de um reforço negativo. E tá aí o que nosso ecossistema passa agora. Tchau, tchau. 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 E aí